Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar ensinando aqui a vocês, né, da clonando ncn. Bom, é uma coisinha muito fácil, né, a gente vai exigir um clique no programinha aí. O programa aí tá, a URL aí tá na descrição do vídeo aí. Bom, a gente vai entrar neste site aqui ó, aí a gente clica aqui em download no, aí a gente se coloca em salvar, beleza, só vai rapidinho, no caso eu não vou fazer que eu já tenho. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, Ruhu Clone, aí só vocês dão um clique aqui ó, aí vocês colocam aqui eu aceito, aí vocês colocam importar, também não vou apertar importar que eu já tenho. No caso eu vou apertar X, mas aí vocês pressionam a clonar, vocês vão importar. Eu vou dar um X, eu vou abrir aqui ó, cadê a Kézia? Não, o Paulinho velho. eu vou botar um amigo meu aqui, veja como é fácil. Pronto, tá vendo? Eu tô igual a ele. é o meu nome de status, no status. Não, o status não muda. Aí se vocês quiserem deixar o status igual, vai ficar igualzinho. Aí eu vou mostrar pra vocês. O bloco de notas como vocês digitam que vocês não têm dificuldades. tudo e foi descuadar se digitar assim ó Perdão, é só um clone, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, aí o status volta normal, aí o streamer scene volta normal. Eu acho que o meu verso está meio assim, é que são 9h37 da manhã, essa videoaula foi iniciada. Mas é isso, espero que vocês tenham aprendido aí, qualquer coisinha, mandem e-mail aí para mim, não quero xingamento, quero que vocês me respeitem. Eu vou pedir para a galera também aproveitar e dar uma passadinha no meu site, deixado no início do meu site. Está vendo o início aí. O meu início é um que sempre está nos vídeos de aula, mas vou mostrar no final dos créditos. Fui.